O Ministério da Saúde investiga casos de hepatite aguda grave em crianças no Brasil. Entre eles, a morte suspeita de um bebê em todo o mundo, já são mais de 200 registros. No Brasil, a doença teria causado a morte de um bebê de 8 meses no estado do Rio de Janeiro, que emitiu um alerta depois que 6 casos foram notificados. Outros 9 casos suspeitos estão sendo investigados em São Paulo e no Paraná. Este surto de hepatite entre crianças e adolescentes é um mistério, porque não está associado aos vírus que normalmente causam a doença. São cerca de 250 casos que começaram no Reino Unido. Por enquanto, a principal suspeita recai sobre o adenovírus. É um vírus que habitualmente causa quadros muito leves de sintomas do trato respiratório e do trato digestivo. A gente não sabe se esse vírus está aí como causador ou como facilitador de, eventualmente, uma outra infecção viral, um vírus ainda desconhecido, ou mesmo algum outro agente ambiental desconhecido. A hepatite é uma inflamação no fígado. Os sintomas mais comuns são náuseas, dor abdominal, fadiga e febre. Os pais devem ficar de olho no que é chamado de icterícia, a cor amarelada dos olhos e da pele. Uma hipótese em estudo é que o isolamento durante a pandemia prejudicou o desenvolvimento do sistema imunológico de algumas crianças. Toda criança abaixo de três anos, uma vez ou duas vezes por ano, vai ter uma infecção respiratória, vai ter uma gastroenterite. Então, isso só não é motivo de alarme. O que é alarme é se a criança está demorando a resolver e se a criança aparece com os olhos amarelos. Apesar do número de mortes confirmadas ser baixo, em quase 20 casos no Reino Unido, as crianças só sobreviveram por terem feito transplante de fígado. Enquanto o mistério não é desvendado, a principal tarefa dos pais é manter a vigilância. Observar a sua criança, ver se existe alguma coisa diferente, a icterícia é o principal sinal dessa doença, mas qualquer dúvida, procure o serviço de saúde, procure o seu médico, ligue para o seu pediatra, troque uma ideia e siga com a investigação que for necessária de acordo com a análise dele.